na rua, né? Como a sujeira deixada pelos panfletos, por exemplo. Mas você, sabe o que o candidato pode e o que não pode fazer no período pré-eleição? É bom ficar de olho. Veja na reportagem de Denise Guerra com uma pitada de bom humor do Tiago Comédia. Tudo bem, Moraliza? Aqui é a Bete. Eu sou a secretária do melhor, do maior, do cento nacional do nosso político do coração. Estou falando de Tiago Comédia. Você, por acaso, por gentileza, já tem um político que vai votar nessas eleições? A Bete está fazendo campanha para o Tiago Comédia, que é de um partido bem alegre e da coligação para morrer de rir. É claro que aqui é uma simulação, mas fique atento porque é proibida a propaganda via telemarketing nas eleições. Não pode. Para apresentar as propostas, o próprio candidato pode sair às ruas para conversar com os moradores, seja encaminhada, passeata ou carreata. Isto vale a partir desta quinta-feira. Leva para ela que passou também três e aqui o resto, aí você leva para a família toda e joga, já faz a dancinha aqui, joga, já joga, entendeu? Já joga porque esse é o político do povo. O lugar do político é o lugar do povo e o povo está aqui, né? O povo está lá, mas o povo está aqui também. Ele aqui pensou, tudo bom? O seu nome é qual? Hugo. O Hugo está aqui, é um cara que vai votar em mim, entendeu? Hugo, você acha que esse tipo de abordagem é correta? É, não é ruim não. O jeito que ele chegou, jogando papel para cima, igual eu estava vendo ali agora, o estilo dele gaguejando muito, né? Inadequado não. Uma alternativa para chamar atenção é entregar folhetos e outros impressos como os famosos santinhos. Até às 10 horas do dia 6 de outubro pode, mas os papéis devem ter a dimensão máxima de 50 por 40 centímetros. E jogar os santinhos nas ruas? Não pode. No dia da eleição, distribuir material de candidato também não pode. Vai poluir o meio ambiente, é desperdício de papel, é desperdício de... eles podiam fazer outras coisas além disso. Bandeiras e mesas para distribuição de materiais podem ao longo das vias públicas, desde que colocadas de 6 da manhã às 10 horas da noite. Os materiais também precisam ser móveis e não podem dificultar o bondamento do tráfego de pedestres e veículos. Deixar os materiais o dia todo nas ruas não pode. As propagandas em TV e rádio vão de 31 de agosto a 4 de outubro, de segunda a sábado, às 7 da manhã e ao meio-dia. E na internet, algumas mudanças passam a valer nas eleições deste ano. Antes, não era permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral paga. A partir das eleições deste ano, será permitido o impulsionamento pago de mensagens nas redes sociais. Então, continua proibida a propaganda em sites de pessoas jurídicas e em sites de órgãos públicos. A única permissão como novidade para este ano, portanto, é o impulsionamento de mensagens nas redes sociais. Queridos eleitores, olha, eu estou falando para vocês. Realizar comício está liberado de 8 da manhã à meia-noite. O prazo vai até 48 horas antes das eleições. Fama comigo. Só no sapatinho, ó, só no sapatinho, ó, só no sapatinho, ó, é isso. Eu vou trazer banda para todo mundo. Pensa só, a banda só no sapatinho exclusiva para você e sua família toda. Pode ser? Ah, isso não pega hoje mais, né? Esse negócio de comício e política passou o tempo, né? O candidato tem que ter conteúdo, né? Acho que ele, pelo menos, faz a gente rir. Fique atento, porque contratar show de artistas com finalidade de animação em comícios não pode. Também não pode colocar amplificadores de som e alto-falantes a menos de 200 metros das sedes das prefeituras, câmaras, tribunais de justiça, polícias, hospitais e escolas, bibliotecas e igrejas, quando em funcionamento. Olha que blusa linda, não é? Não é linda, bonita? Quer ter uma blusa dessa? Quer ter, quer... Estou oferecendo brinde, quem não quer ganhar brinde? Eu falo assim, quem quer brinde? Lota de gente, entendeu? Mas isso também está proibido nas eleições. Não pode confecção, distribuição e utilização de brindes realizada por comitês de candidato ou com autorização dele durante a campanha eleitoral. Um eleitor que muitas vezes está indeciso ou não sabe quais são as principais opções de candidato, eles têm na propaganda eleitoral esse caminho. Agora, a justiça eleitoral fica de olho também em eventuais irregularidades. Os candidatos não podem fazer simplesmente o que quiserem. Então, caso algum candidato, ele veicule a sua propaganda de maneira irregular, ele fica sujeito às penalidades e o eleitor pode trazer essa notícia de irregularidade à justiça eleitoral ou ao Ministério Público.